Acabou a conversa mole, acabou a palhaçadinha, Âu, 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 Bolsonaro tá no colo do centrão, meu filho! Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Começo pedindo pra que você inscreva-se aqui no canal, vai lá e inscreva-se aqui no canal, minha filha! Ative as notificações, sininho na fita, pois é assim que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E cê tá ligado, cê tá ligada, pinta muito vídeo novo por aqui. Então inscrição feita, notificação ativada, astral sempre certo, bora lá! Acabou a palhaçadinha, acabou a conversa mole, acabou de... P... 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 Bolsonaro saiu do armário de onde, na verdade, ele... Não é que ele saiu do armário, ele sempre saiu fora do armário, não viu quem não quis. Bolsonaro sempre foi o centrão, só que agora ele se assume como tal. A campanha antipolítica, que começou ali em 2017, 2018, é inacreditável o nível de delírio coletivo que o Brasil atingiu naquele momento, em que uma figura mofada da política brasileira, como é Jair Bolsonaro, conseguiu se vender como novo. É realmente um... um LSD que pingaram em todas as caixas de reservatórios de água do Brasil, que as pessoas começaram a compreender o mofado, uma pessoa que idolatra a ditadura militar, que é coisa mais mofada que isso, como alguém novo, como alguém que poderia transformar a política brasileira. Hoje, ao Jair Bolsonaro assinar sua ficha de filiação ao PL, 22, do famigerado Valdemar Costa Neto, essa história acaba. Jair Bolsonaro está onde sempre esteve, sentadinho, dócil, tal qual um púdo no colo do centrão. Ele conta hoje como pilares de sustentação do seu governo o PL, o PP de Ciro Nogueira, o PRP do... o Republicanos, né? O antigo PRP, Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, Partido do Edir Macedo. E ali vai lá, alas do DEM, alas do PSL, alas do MDB, alas do PSDB, todos esses compõem o governo Bolsonaro, compõem a base de sustentação do governo Bolsonaro. Mas, essencialmente, está ali em PL, PP e Republicanos. Com as divergências que sempre existem em partidos do centrão, que não são exatamente orientados para o executivo. São partidos pensados para ter sua estrutura de poder, aliando-se ao executivo. Sempre oferecendo base de sustentação ao executivo. Eu tenho a impressão que foi um casamento ganha-ganha. Jair Bolsonaro ganhou uma legenda, já que, na sua tremenda preguiça e incompetência, ele sequer conseguiu montar o seu próprio partido. Aí tem gente que fala, ah, mas é porque mudou as regras, agora é muito difícil, gente. Os almofadinhas do Novo conseguiram montar o partido já com essas regras. O pessoal do movimento estudantil conseguiu montar o P já com essas regras. Jair Bolsonaro, presidente da República, com a caneta gorda e grossa, como a que ele tem em mãos não consegue montar um partido, na verdade, sobra preguiça, sobra vontade de ficar à toa e falta vontade de trabalhar. E para montar um partido é preciso trabalhar, coisa que o Bolsonaro não é muito afeito. Nunca fez isso com muita vontade na vida, essa é a grande verdade. Se tivesse feito, tinha crescido na carreira do Exército, né? Foi tocado de lá por maloqueiragem institucional. Essa é a verdade dos fatos. Então, Jair Bolsonaro, depois de quase dois anos, ele falou do PSL, consegue um partido para tentar a candidatura do ano que vem. Por que eu acho que é uma aliança ganha-ganha para Bolsonaro e para o PL? Jair Bolsonaro ganha uma estrutura de um partido já consolidado, que desde 1989, 89 já lançou o candidato à presidência da República, Guilherme Afipi. Em 2002, o PL teve a vice-presidência da República com o Zé Alencar, que foi vice do Lula. Então, é um partido que está estruturado na cena política brasileira. Valdemar Costa Neto é alguém que sabe jogar o jogo. Ele tem experiência, tem expertise, é considerado pelos seus pares como alguém que cumpre tratos e, para você ver, cumpriu o seu combinado com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ganha um partido de estrutura média para grande, ganha tempo de televisão e ganha recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para desenvolver suas atividades durante a campanha. O PL provavelmente vai ter um crescimento, contar com um crescimento de sua bancada, o que o deixará com o cacifre mais alto, Valdemar Costa Neto, para negociar com o próximo presidente, seja ele quem for. Pode ser o Lula, pode ser o Moro, pode ser o Ciro, pode ser o Bolsonaro já do partido, então nem vou colocar. Pode ser qualquer um, pode ser o Dória, quem vencer as eleições em outubro de 2022, no dia 3 de janeiro, talvez até antes, já estará sentado com o Valdemar Costa Neto, o PL já será a base de apoio. E, claro, vai ter a ala dos fanáticos, radicalizados bolsonaristas, essa ala dos zonáticos, que é o que está lá no PSL hoje, mas eles são muito bons de barulho, né? Muito ruim de prática. Então é só deixar os cachorros latindo ali, sabe? Enquanto o jogo vai sendo jogado pelos adultos. E uma coisa que o bolsonarismo não é, é adulto. Eles não sabem lidar como adultos nas questões práticas da política brasileira. Então o Valdemar Costa Neto aumenta o seu cacifre, aumenta o seu recurso de fundo partidário eleitoral, porque é o número de deputados que se determina isso, já é o Bolsonaro ganha um partido para concorrer às eleições. Se vai ganhar, se não vai ganhar, para o Valdemar Costa Neto pouco importa. E digo mais, talvez para ele seja até melhor, estrategicamente falando, que Bolsonaro perca as eleições. Por quê? Se Bolsonaro quando ganhou fez o que fez com o Bivar, Valdemar Costa Neto sabe. Ele é só o próximo. Se Jair Bolsonaro vencer as eleições de 2022 no PL, ele abdica do partido logo em seguida, tal qual fez com o PSL. Então, uma raposa astuta, como se trata, como é o caso de Valdemar Costa Neto, não cairá nesse papinho furado. E já sabe do que Bolsonaro é capaz, porque ele já viu, já acompanhou toda a trajetória de Bolsonaro, já mapeou todos os seus passos. Então, eu creio que é um casamento de interesse, de conveniência, e que os dois lados têm a ganhar. O PL, por conta da possibilidade real, eu já posso até dizer, é uma precipitação de minha parte, mas sempre o risco de passar vergonha, que nós que fazemos análise aqui no Calo dos Fatos, sempre corremos com o risco de estar equivocado, mas eu acho que é quase certa a possibilidade, é real a possibilidade, do PL aumentar muito sua bancada, que Jair Bolsonaro ganhou uma estrutura muito mais confortável que a do PSL para a disputa do ano que vem. Problemas. Ele vai contar com traições, é claro. Eu não vejo as lideranças do Nordeste e do PL embarcando na candidatura de Bolsonaro, sacrificando o seu próprio mandato pelo projeto, quando ali, naquela região do país, é muito mais confortável, muito mais tranquilo ser eleito apoiando o Lula. Então, ele já vai contar com algumas defecções nesse momento, e na possibilidade de vitória do Lula, na hipótese, na hipótese de vitória do Lula, o Demar Costa Neto mandou aquele abraço, muito obrigado para o Jair Bolsonaro, o Bolsonaro, o bolsonarismo vai ficar ali latindo, procurando seu caminho, os deputados eleitos, Jair Bolsonaro vai procurar seu caminho, vai começar a responder os processos que a justiça vai começar a entregar, o oficial de justiça vai começar a levar na sua porta, lá no Vivenda das Barras, todas as intimações que ele vai ter que responder por conta de tudo que ele fez enquanto presidente da República e vida que segue. Então, o PL ganha, Bolsonaro ganha, o Centrão riu por último e riu melhor, de forma debochada, na cara do general Augusto Heleno, que não teve nem coragem de aparecer hoje na cerimônia de filiação de Bolsonaro, os ministros mais ideológicos não pintaram lá, Damares não pintou lá, Braga Neto não pintou lá, general Augusto Heleno, como que é o sambinha no fundo de quintal? Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão? Agora, o seu líder, aquele que você defende, está sentadinho, gostoso, no colo do Centrão. O que o senhor general Augusto Heleno tem a dizer sobre isso? É, rabo entre as pernas, né? A vergonha, a companheira, que nunca lhe deixa só, né? Bonito, muito bonito, muito bonito, general Augusto Heleno, muito bonito, arregou, não teve coragem de ir lá hoje na filiação, pois é, todo mundo sabia o que Bolsonaro tinha feito, e quem era Bolsonaro, tinha feito no verão passado, todo mundo sabia quem era Bolsonaro, vocês apoiaram, sabendo o que se tratava, agora, a coisa está escancarada, Jair Bolsonaro sai do armário, para aqueles que não viram, não viam o óbvio, estão vendo agora, o Centrão está no comando, Bolsonaro está no colo do Centrão, sentou de forma bem confortável no colo do Centrão, e ali ficará, pelo menos até o final de 22, eu quero saber o que você pensa disso, Bolsonaro e Centrão, tudo a ver? Nada a ver? Por favor, comentário na fita, deixe-me saber aqui embaixo, o que você pensa, o que você está refletindo sobre isso, beleza? E se chegou até aqui, aquele like esperto, aquele like maroto, aquele like que fortalece, e faz o algoritmo do YouTube, reconhecer sua interação, e fazer o vídeo chegar mais longe, por favor, deixe seu like. Rapaziada, excelente terça-feira para você, é claro, já se inscreveu, ativeu as notificações, deixou comentário, deixou like, aquele rolê completo. Excelente terça-feira, e termino com o clássico, é nóis.